Estamos aqui para fazer diferente e estamos aqui para fazer a diferença, com muita ambição e com muita esperança. Caras e caros portugueses, a esperança que vos proponho assenta nestes objetivos. Criar uma economia produtiva e competitiva, a crescer como as melhores da Europa e que seja capaz de gerar melhores empregos, que paguem melhores salários e sustentem pensões mais altas. Propomos baixar os impostos, sobretudo sobre o rendimento do trabalho da classe média e dos jovens, e depois também sobre a atividade das empresas. Mas sempre com equilíbrio orçamental. Salvar os serviços públicos, mas sobretudo garantir que todos os portugueses tenham mesmo uma resposta no tempo e com a qualidade que merecem, na saúde, na educação, na habitação, nos transportes, na justiça e na segurança. Aumentar as qualificações dos portugueses com exigência e com rigor. Reduzir a pobreza mesmo antes da aplicação de prestações sociais. Reforçar a nossa capacidade de inovar e criar valor acrescentado, da ciência às empresas. Valorizar e premiar o trabalho, o mérito e a produtividade. Ter uma governação séria, transparente, que combate a corrupção, com instituições credíveis e uma sociedade civil forte. Sermos um país tolerante, aberto e solidário. Termos mais liberdade económica, política e cultural. E abraçar a sustentabilidade ambiental, que é também fonte de equilíbrio social, económico e financeiro.